E aí galera, vou compartilhar com vocês mais um velocímetro aí pra vocês Esse daqui é o Velocito Memphis V2 É um velocímetro bem funcional ele né Tem bastante reloginhos aí Eu vou demonstrar pra vocês aqui Só que ele só funciona com os veículos automotivos tá Carros, moto, caminhão e assim vai Aviões e helicópteros ele não ativa não Por causa das funções que ele tem Então pra você poder estar ativando ele Vocês entrem no veículo como eu fiz e apertem F10 Aqui ó, vou apertar F10 E já vai aparecer, ativou aí Olha o tanto de relógio, tem bastante relógios aí Muito bacana ele, bem bonito Muitas funções Vai ter um arquivo tutorial Vocês leiam aí porque vai ter todas as funções e teclas lá de cada função Não sei se eu vou lembrar de todas aqui ó Mas vai ter lá Os ponteiros funcionando aí ó Ok Vou apertar F11 pra desligar o motor Ele mostra, ativa tudo Com o motor desligado ele mostra tudo funcionando aí O que indica nos marcadores, tá vendo? Tá? Então aperta F11 de novo Pra ligar, pra dar partida no motor O primeiro aí, é o primeiro Tem a barra de baixo ali que é os indicadores de luzes, né Primeira barra ali O primeiro círculo ali do desenho do carro é o modelo do veículo Que você tá, que é o automotivo Também muda para o modelo de moto Se você pegar uma moto Ele também Mostra o ícone da moto Só apertar F10 Ali ó Já muda para o ícone da moto Tá? Temos o relógio O horário, ó Que é o mesmo Relógio Aperta a tecla mais pra mostrar Ó É o mesmo F11 de 57 Temos o velocímetro Quando a moto empina Mostra o marcador de derrapagem ali No primeiro velocímetro Ó lá Como se você estivesse derrapando, né O segundo é o RPM Conta giros mesmo Velocidade de giros no segundo aí do motor O terceiro é a temperatura Que é da água, né A temperatura do motor 90 graus Então você vai pegando um vento aí Que diminui, né É o esquema do radiador lá Você pega um vento a mais E ele diminui um pouco Mas se o motor estiver quebrando Pode acabar esquentando Dependendo Do modo automático Que você tiver Automático ou manual aí Na passagem de marcha O segundo ali Porcentagem ali Deixa eu ver o que era Não está marcando Eu não lembro Vai estar escrito no tutorial Aquele ali que está O 0,50 e 100 O último Eu acho que está invertido Porque o esquema da moto aqui Ele modifica, né O último era para ser Uma espécie de Penúltimo que eu falo ali Que está marcando Doido ali o pedacinho O combustível está acabando Vou pegar um carro Esse cara está enchendo o saco Vou pegar um veículo aqui O veículo mostra mais direitinho Que a moto aqui é meio Olha, aperta F10 Olha, agora Colocou já direitinho ali Já tem um turbo Ah, tá É o gasto de combustível Se eu não me engano O penúltimo de baixo O último que é o combustível O penúltimo Se eu não me engano É o gasto de combustível Quanto mais alta a velocidade Você tiver Mais gasto vai ter Conforme vai aumentando Vai gastando mais rápido O combustível É isso mesmo Os veículos antigos Que costumavam ter isso aí Tipo Monza Monza padrada Tinha lá o indicador De gasto de combustíveis Quando você acelerava Pisava no acelerador lá Ele subia o gasto de combustível O Rude novo Que apareceu ali O círculo Pequenininho em cima Ali do Da temperatura É o turbo, né Pressão do turbo Tá muito louco também Mas isso tudo é bem detalhado Toda vez que você acelera Acende um luzinha verde ali Do lado do Farol e lanterna Vamos ver se eu vou lembrar Dos comandos aqui, ó Então F11 liga e desliga F12 Quando você aperta F12 Embaixo do Velocímetro ali O primeiro grande Tá vendo? Tá a letra A de automático S de De engrenagem lá do veículo E M de manual A letra S Ali vai no manual Alguma coisa a ver com o veículo Tá escrito no manual Aqui o manual Manual para aumentar a velocidade Você tem que apertar a tecla X E Z Z diminui, ó Primeira marcha Número 1 Não vai sair da primeira marcha Se eu apertar X Ele aumenta a marcha X de novo A terceira Só que Se eu ficar segurando muito O motor vai esquentando Lá no outro hoodzinho Pignininho do lado Aí pode acabar estourando o motor Se eu ficar furussando Tá? É o mundo para a quarta Quinta Por aí vai Letra Z e X É o que muda de marcha Aperta F12 Para colocar no automático De novo Aí é só acelerar É muita coisa aqui Bom, F9 Deixa eu ver aqui Pera aí F9 Nada Aqui Então a tecla número 0 Ele não desliga o 0 Ele faz uma modificação Aqui no hood Porque antes de apertar o 0 Você tem que apertar o 9 Ele remove Tá vendo? Remove os dois últimos Caso você Queira ver alguma coisa Ou adicionar alguma outra coisa Não sei Você aperta 0 Ele modifica Ele inverte Ele tira os outros O central E coloca os dois Que havia retirado primeiro Aperta 0 de novo Ele volta Tá vendo? Tecla 0 Se apertar o 9 de novo Aí tira os dois Aí se apertar 0 Ele volta tudo de novo Tecla 8 Mesma coisa Tecla 8 Tecla 8 e 9 São a mesma coisa Tá? Você aperta a tecla 8 Tira os primeiros A tecla 9 Tira os últimos Tecla 0 Volta tudo Aqui O F10 Ele ativa E também modifica O tamanho Do hood F10 Aperta de novo F10 Tá? Aí Agora F9 Quando tá agachadinho Assim E espremido Você aperta F9 Ele modifica Você aperta F10 F10 Espreme Aperta F9 Ele aumenta Deixa os dois últimos Espremidos Aperta Número Cadê? Nossa Qual que inverte Aqui Dá pra inverter Acho que Aqui F10 de novo F10 Que ele inverte Tá? Então vamos lá Espreme com F10 F9 Aumenta F10 Inverte Pro lado que você quiser Ou pra um lado Ou pro outro E F9 Volta ao normal É isso aí Aí você escolhe O jeito que você quer Tá? Agora tem um esquema Aqui ó Você aperta o ponto de De Pontinho de Ponto final Sabe? O ponto final Do lado da vírgula Ele vai ativar ali Um número 0 Bem no círculo pequenininho Ali ó E também vai ativar Um ícone Isso daqui é pra travar A velocidade do veículo Tá? Então aperta o 0 Se você deixar 0 O veículo quase que Não vai sair do lugar Porque tá travado no 0 Então Você aperta vírgula Vai aumentar a velocidade Aqui o número Que é a velocidade Que você quer manter Constantemente Tá? Então ó Você pode aumentar O máximo aí Eu não sei qual que é o máximo Não sei nem se o veículo Vai chegar tudo isso aqui Ó Tá? Pra diminuir A tecla M Ele diminui Ó Vou colocar aqui 50 E acelerar Ele não vai sair de 50 Primeiro Vai ficar sempre 50 Tá? Sempre queimando o pneu A não ser realmente Com a vírgula Aí ó Você coloca 100 Vai ficar sempre 100 Muito bacana Pra desativar Aperta o ponto final De novo Tá? Aí você vai destruindo O veículo Vai ter os indicadores Também Quando o veículo Estiver pegando fogo Quebrado Para parar de funcionar Só que eu vou ter que sair Do feito Senão eu vou acabar morrendo Tá? Vamos ver um outro aqui F10 Pra ativar E agora O Modo aqui De De Aqui ó Aqui ó Pra travar a porta Você Pede Pagdol Pra baixo Tem a tecla Pagdol Do lado da tecla And Lá perto do teclado Numérico Pagdol Ele trava as portas Aparece aí Na barrinha ali O ícone de um Cadeadozinho Num carro As portas estão travadas Se algum inimigo For tentar abrir Não vai conseguir Nem a polícia Aperta pra destravar Já era Aperta Pagdol De novo Destrava E o Pagdol É os faróis Liga e desliga O farol Aperta uma vez Lanterna Duas vezes Farol alto Mais uma vez Desliga Tá? É o Pagdol E eu acho que é só Deixa eu ver A tecla Ah tá A tecla End É o que Muda o RPM Ali ó O velocímetro Tá abaixo do velocímetro Tá marcando RPM Quilômetros por hora Tá vendo? Motor ligado ali ó O motor Tá a 750 Giros por segundo Km por hora Você pode escolher também Entre milhas por hora Ele já modificou M ali E mais uma Já é o esquema lá De se alterar automático Esse trip Aqui Quilômetros Aqui É o Se eu não me engano É a distância Que você já percorreu Acho que eu já percorri Seis quilômetros Andando de lá pra cá Se eu não estiver errada É isso Por aí vai A tecla Ent Do lado da Pagedol E eu acho que é só Hein galera Acho que eu não vou estar Esquecendo de nada Se eu esquecer de alguma Coisa aí Vocês dê uma olhadinha No arquivo De De O arquivo vai vir De comandos Que eu vou deixar aí Também Que é a original Do Speed Aqui Tá Vocês instarem aí No seu GTA Fácilmente Como eu expliquei No vídeo tutorial E zoa aí Que bacana Que bonito Beleza Então galera Então Fui Fui Tchau!